Ei, meus amores! Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui neste canal. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve aí, já deixa o seu like e ativa as notificações pra você não perder nada aqui do canal. Estou aqui em gramado, gente. Veja bem, gramado e fazendo o quê? Trabalhando também, né? Porque somos obrigados a nada, a gente vem passear, mas a gente aproveita pra trabalhar. Como estamos aqui, tem muita fábrica de sapato e eu participei da Zero Grau aqui da última vez, eu vou aproveitar e vou gravar pra vocês um pouquinho da coleção da Loucos e Santos, que inclusive eu tive na feira e eles tinham lá vários sapatos, várias tendências, então hoje eu vou mostrar um pouquinho da pré-coleção de outono e inverno da Loucos e Santos pra vocês, diretamente de gramado, gente. Vocês vão poder conhecer um pouquinho da coleção. Eu pedi pro pessoal, eles deixaram eu gravar aqui, então eu vou mostrar um pouquinho da coleção pra vocês. Gente, olha, depois dessa, viu? Vocês têm que me amar muito e assistir todos os meus vídeos, porque eu posto vídeo todos os dias, tá? Tem vídeo todo dia no canal, tem sapato duas vezes por semana, mas tem vlog todos os dias, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, tá bom? Então é isso, bora lá pro vídeo que vocês mais amam. Olha só, gente, vou mostrar a vitrine aqui pra vocês, ó. Vamos começar, sei que vocês amam, olha só, esse tamanco, ó. Já vem com uma tendência de fivela, que a gente viu na feira zero grau e salto, ó, salto diferente, sabe? Mais grosso. Eu sei que vocês amam ver bolsa também, ó. Olha essa bolsinha de croco. Essa aqui é bem pequenininha, ó, não é muito grande, é um modelo que dá pra usar super no dia a dia, ó. Ela tem essa verde oliva aqui, que é uma cor que eu falei pra vocês que vai tá super em alta também. Olha que linda. Vocês querem tanto ver bolsa aqui na Loucos do Santos, tem bastante opção de bolsa, vocês sempre pedem opção de bolsa pra mim, ó. Isso aqui mais uma sugestão também de bolsa. Linda, em croco, um fivela. Olha que bonita. Tá bem linda. Tô aproveitando aqui que eu tô em gramado pra já mostrar algumas coisas pra vocês. Aqui tem muita fábrica de sapato e é bem legal. Ó, um mais básico, só que com salto diferente. Olha esse salto diferenciado. Com salto diferenciado, tô super em alta, né? Essa aqui é de bico fino, essa aqui tem uma fivela. Olha que lindo. Mas é clássico, né? Ó, uma fivelinha. E esse aqui é animal print. Olha como tá lindo esse também. Um animal print em verde. Bem diferente, né? Ó. Aqui a gente passa pra mais dois sapatos também abertos. Nesse inverno, reparem que tá vindo bastante sandália. Não tá vindo só... Bastante sapato aberto. Não tá vindo só sapato fechado, bota. Ó, tão vendo essa sandália, por exemplo? Tem amarração. Tá bem linda. Salto mais grosso. Verde oliva. Olha que bonito. Já nessa sessão aqui, ó, tem mais um de bico fino com um pouco de taxas. Lembra que eu falei pra vocês que as taxas, elas iam vir, mas um pouco mais discreta, não tão pesadona. Um rock mais glam. Ó, nesse sapato vocês conseguem ver essa tendência, ó. E também o salto, que é mais grosso. Olha esse aqui é mais aberto, mas é uma proposta mais glamurosa. Não tão pesada. Não aquela proposta, tipo, do rock pesadão. É um rock mais glamuroso, mais elegante. Eu acho digno, porque eu prefiro. Ó, as sapatilhas de bico fino, também, naquela cor que eu falei pra vocês. Verde oliva. Olha que linda. E essa aqui é confortável, ó. Cadê a galera do conforto? Eu sei que vocês amam conforto aí. Ó, galera do conforto arrasa. Olha essa aqui. Eu tenho esse cuturninho, gente. Essa botinha. É muito linda. É super confortável. Eu tenho ela parecida com essa aqui, mas a minha é mais verde. O verde tá mais escuro. Essa aqui, ela veio num verde mais clarinho, ó. Tão vendo? A minha é um verde bem escurão. Se vocês me lembram, se vocês quiserem ver, me lembra de eu mostrar pra vocês. A minha veio mais... A minha tá naquela pegada mais verde oliva. Tá naquele verde mais... Mais escuro. Tipo esse aqui, ó. Tá? Mas eu tenho uma dessa. E a preta também tá maravilhosa. Olha que linda. Amei. Vamos de bolsinha. Sei que vocês amam. Gente, olha que linda essa bolsinha. Lindinha. Ela vem com alcinha. Olha que coisa fofa. Ela tá super discretinha. Super bonitinha pro dia a dia. Pra noite, principalmente, né? Olha só. Tem preta também. E tem essa caramelo aqui também que tá bem, 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 bem bonita. Ai, eu tô apaixonada. Amei. Amei. Tá linda. Eu sei que vocês amam ver bolsas. Então, eu tô aproveitando que aqui na Loucos e Santos tem bastante bolsa pra mostrar pra vocês. Olha essa tricolor aqui, ó. com alça de tartaruga. Vocês sabem que tartaruga é tendência, né? Eu já tinha falado pra vocês que essa estampa é super tendência agora no outono e inverno. E aproveito pra mostrar essa bolsa lindíssima. Tem um escarpão ali, bem básico. Provavelmente é da linha tradicional dele. Sem muita modinha, sem muita tendência. Todas as marcas tem, né, também essa linha aí de sapatos mais clássicos. Olha isso que lindo também. com fivela. É clássico, mas tem uma fivela aqui pra dar um charmezinho, ó. E esse aqui também clássico, um salto diferente, mas tem taxas, ó. Aquela pegada rock glam que eu falei pra vocês, lembram? Ó, bonita. Duas texturas, ó. Mistura de texturas no único calçado. A gente tá vendo todas as tendências da zero grau aqui e eu tô amando. Ó essa, com pontinho de oncinha só ali, ó. Coisa linda, ó. Ela tem um estilo de bolsa meio saco. Olha que bonito. Gostei bastante. Achei bem linda. E ali a gente tem um modelo de escarpão também mais clássico, com salto diferenciado, mas mais clássico. Aqui, ó, uma bolsinha. Gente, as bolsinhas estão com tudo aqui na Lux e Santos, viu? Olha essa, que linda. Tem muita bolsa bonita aqui. Vocês amam ver bolsa, né? Eu sei que vocês me pediram, ai, cara, traz mais bolsas pros vídeos, ó. Tô trazendo, hein? Diretamente de gramado. Porque aqui, minha filha, a moda aqui tem muita coisa. Muita coisa. Muita roupa legal, muito sapato legal. A moda aqui é linda. Ó esse aqui. Uma sandália também, de salto mais grossão, que tá em alta, né? Uma fiverrinha dourada. Bem lindo. Agora, olha essa bolsinha com duas texturas, gente. Com pelinho. Ai, que linda. Apaixonada. Hoje foi o dia das bolsas, hein? Tem muita bolsa pra mostrar aqui na Lux e Santos. E olha essa sapatilha. Com a pegada mais conforto. Mas olha o salto dela, que diferente. Tão vendo? Saltinho lindo. Uma abertura na frente. Nada clássico. Os sapatos da Lux e Santos também não são clássicos, gente. É da mesma rede da Jorge Brichoff, né? Então, pode saber que vem sapato estiloso sempre. Olha que lindos. Vamos continuar a nossa tour do sapato. Animal Print aqui nesse mocassin com um pontinho de luz dourado. Vocês sabem que dourado tá em alta, né? Bico fino dourado e Animal Print, né? É uma coisa que eu nem preciso contar pra vocês. Vocês já estão carecas de saber. Já sabem horrores, porque eu falo sempre. Essa aqui tem uma pegada mais confortável. Gente, acho muito legal. Olha o saltinho. Pra ficar assim, né? Mais bonito, mais elegante, mais estiloso. Coisa mais linda. Carteirinha, ó. Uma carteirinha bem basiquinha. Basiquinha não, né, gente? Porque Animal Print não é basiquinho nunca. Eu não acho. Se vocês acham, olha quem a gente encontrou aqui no meio do caminho. O polêmico mule. Antes de falar pra mim o que esse mule é feio, vocês estão loucas. Olha que mule maravilhoso. Animal Print concorrente. Esse é o estilo de mule que me agrada. Inclusive, eu tenho um super parecido com esse aqui. Super, super, super parecido. E eu amo. Não cansem de me ver falando de mule, tá, meninas? Olha essa bolsinha. Hoje eu tô a louca da bolsa nesse vídeo. Olha essa bolsinha. Vamos ver a bolsinha de perto. Animal Print. Duas texturas. Olha essa alcinha. Um pouquinho de dourado. Olha que coisa linda. Todas as tendências da zero grau estão aqui. E eu posso provar. Olha que demais. Ó, já vamos pra uma bota aqui. Recorte. Quem lembra do recorte? Saltos diferentes estão em alta. Vocês já sabem, né? Porque a gente conversou sobre isso nos outros vídeos. E recorte. Olha esses recortes dessa bota. Lindos. Estão vendo? Vocês conseguem ver o recorte? Duas texturas. Muito, muito, muito bonito. Ai, gente. É difícil ver essa louca de Santos aqui. Está arrasando com o meu coração. Olha esse que lindo também. Apaixonada estou. Olha que sapato mais bonito. Eu usaria super, gente. Ele tem uma pegada mais masculina, né? Mas é muito lindo. Amei, amei, amei. Maravilhoso. Quem gostou, bate palma. Porque é lindo. Olha que coisa mais linda essa bolsa. Gente, vocês sempre me pedem bolsa, né? Hoje a gente está batendo recorde de bolsa. Olha que linda essa de Animal Print. Em Animal Print, né? Coisa mais linda da vida. Olha só. Aqui, nessa parte que eu estou, é a pré-coleção, tá, gente? Porque, assim, ainda tem muita coisa para chegar, né? O inverno ainda nem chegou. Olha esse mule. Só que esse é com salto. Não é flat mule, né? É o mule mesmo. Ai, meu Deus. Eu não tenho... Gente, eu não tenho estrutura. Loucos e Santos arrasou. Olha que coisa mais linda. Eu estou apaixonada por esse. Você sabe que eu sou louca do mule, né? Então, aguentem. Porque quando eu vejo o mule, eu fico descontrolada. E esse coturninho aqui, ó. Mais um coturno. Coisa lindinha. Esse é bem básico, né, gente? Dá para todo mundo usar. Esse aqui é bem democrático. Amei. Separei aqui mais alguns modelos da pré-coleção de outono e inverno. Olha esse metalizado. Esse mocassim metalizado, ó. A gente tem metalizado. A gente tem bico fino, que está super em alta. E tem os saltos diferenciados. Estão vendo, gente, ó? Aqui tem um salto bem diferente. Prateado. Olha que coisa linda. Aqui tem mais um, ó. Esse aqui está branco. Salto diferente. Olha esse salto. O salto diferente vem muito em alta nessa estação. Já falei para vocês, né? Mais grossos e diferenciados. Com formatos, tipo, fora do padrão. Fora do comum. O que é bastante legal. Ó. Pico fino a gente tem aqui também. Olha esse sapato. Esse sapato aqui, esse escarpão, está cheio de tendência. A gente tem animal print. A gente tem metalizado. E a gente tem mistura de texturas. Ó. E bico fino, né, gente? Olha só. Tudo num único calçado. A gente consegue encontrar várias tendências. Esse aqui, ó. Quero estar na tendência. Cá. Então escolhe um sapato assim. Que já tem várias tendências em um único modelo. Ó. Esse aqui veio com uma pegada mais countering. Né? Ó. Que não é a minha preferida, tá? Mas até que não está tão, tão, tão forte assim, né? Eu prefiro a preta, ó. Estão vendo? Se eu tivesse que escolher um modelo assim, mais western, eu escolheria a preta. Porque, tipo, não fica tão gritante assim, né? A tendência. Porque essa é uma tendência que não me agrada. Mas eu sei que muita gente gosta. Então eu tenho que mostrar tudo, né, gente? E vamos finalizar nosso vídeo com uma bolsinha que vocês ficam loucas pra ver. Olha que lindinha. Essa é uma mini bolsa. Não é nem uma bolsa grande. Olha que lindinha. Tô apaixonada. Dá pra usar de lado também, se vocês quiserem, com a alça. E dá pra usar assim, segurando, ó. Muito lindinha. Então é isso, meus amores. Mais um vídeo de sapato gravado pra vocês, diretamente de gramado. Vou tentar gravar mais um aqui. Não posso prometer, não tenho certeza. Mas vou tentar, porque eu tinha a meta de gravar pelo menos um vídeo de sapato aqui. Porque realmente aqui em Gramado tem muito sapato, tem muita moda. É muito legal. As fábricas de sapato ficam muito aqui no sul. Tem muita fábrica de sapato aqui no sul. Então facilitaria, né? Mas como eu vim pra outros planos, eu não consegui gravar muito. Mas pelo menos um saiu. E eu vim aqui na Loucos e Santos. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar um pouquinho aí das tendências dos sapatos, das novidades da marca. Como eu falei pra vocês, é do mesmo grupo da George Bridget. Então eles trazem bastante tendência, mas eles ainda mantêm alguns modelos mais clássicos, como vocês viram na coleção, né? A gente viu bastante animal print, a gente viu bastante saltos diferenciados. Então todas as tendências que eu vi na zero grau, realmente estão chegando aí nos calçados que a gente tá vendo nas coleções de outono e inverno. Essa é só uma pré-coleção, né? A loja em si tá toda em liquidação, mas já tem um pré-lançamento, que é esse aqui que eu mostrei pra vocês. Tudo que tinha na loja de pré-lançamento de outono e inverno de 2020, eu mostrei nesse vídeo. Tá na loja aqui de Gramado, né gente? Eu tô aqui na loja de Gramado, na Borde de Medeiros. E é isso, não se esqueçam que eu tô em vídeo todo dia no canal. Segunda, terça, quarta e sexta, sábado e domingo. Eu amo que vocês assistem os vídeos de sapatos, mas eu gostaria muito que vocês também assistissem os outros vlogs, os outros vídeos. E deixem sugestões de vídeos que vocês querem ver aqui no canal, além de sapatos, tá bom? Que eu tô super aqui, disposta a gravar tudo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado de passar esse tempinho comigo, de ver as novidades de sapatos da Loxy Santos. Se você gostou do vídeo, clica no gostei aí pra mim. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, porque eu quero ver você mais vezes por aqui, tá bom? Obrigada pela companhia, meus amores. Beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau!